E o que também começou hoje foi a nova regra que permite que as empresas aéreas cobrem pela mala despachada. A justiça derrubou a liminar que suspendia a taxa extra. Até então o serviço estava embutido no preço da passagem. Em Rio Preto, algumas empresas aéreas já estão cobrando pela bagagem despachada. A liminar que foi derrubada pela justiça suspendia parcialmente a resolução da ANAC, que permitia a cobrança do transporte de bagagens. Antes, existia um limite que já estava incluído no preço da passagem. A nova regra deveria ter entrado em vigor em 14 de março. Mas uma liminar obtida pelo Ministério Público de São Paulo impediu a mudança. A decisão foi revertida no final de abril. Na prática, isso significa que a partir de agora as companhias aéreas estão liberadas a vender a passagem e também cobrar pela bagagem despachada. Antes, era permitido até 23 quilos para viagens nacionais e dois volumes de até 32 quilos cada para viagens internacionais. Além disso, era permitido levar na cabine bagagem de mão de até 5 quilos. Agora o passageiro pode levar com ele até 10 quilos. Mesmo assim, a medida não agradou quem utiliza esse meio de transporte. Olha, eu acho que não é válido estar cobrando a mais referente às malas que a gente porta para viajar. Eu acho que é uma afronta aos passageiros que estão levando uma bagagem, tem que pagar por ela e ainda pagar a passagem. A ANAC diz que as novas regras para o setor podem beneficiar o consumidor e baixar o preço das passagens no país. Eu não acho correto, até porque quem nos garante que o valor das passagens vão diminuir? A medida permite que as empresas criem suas próprias regras sobre o despacho de bagagens. Dependendo da sua classe de passagem, da tarifa que você pagou, em certas companhias você pode ter isenção de taxa de bagagem despachada e em outras, cobrar uma taxa já fixa, um valor fixado. São regras particulares de cada uma. E por conta de tudo isso, eu acho que é difícil até de a gente tentar avaliar se de fato as companhias estão reduzindo as tarifas ou não na prática. Mesmo assim, o diretor da Aviesp não acredita numa diminuição da procura por viagens. Ele diz que os passageiros vão se organizar mais e quem sabe levar menos bagagem a partir de agora. As pessoas que têm viagem programada, por causa de 40 reais, 60 reais, ela não vai mudar o seu projeto de viagem. Quem paga a conta sempre é o consumidor. Já pagar a passagem de cara, eu acho que não deveria. Ainda mais taxas para pagar, então é um absurdo, inconcebível. A Azul Linhas Aéreas começou hoje a cobrança. A empresa informou que vai lançar uma nova classe tarifária promocional para clientes que aceitarem viajar só com a mala de mão. Já para as malas despachadas serão cobrados 30 reais. A Gol Linhas Aéreas deve começar a cobrar a partir do dia 20 de junho e vai oferecer tarifas mais baratas para quem não despachar as bagagens. A Latam informou que as regras de bagagens da companhia permanecem inalteradas e informará oportunamente sobre as mudanças a seus passageiros nos canais oficiais da empresa. Já Passaredo não se manifestou sobre quando vai iniciar a cobrança nem como será feita a alteração.